Capítulo 146 O programa Urgia fundar o jornal, redigia o programa, que era uma ampliação política do humanitismo. Somente como o Kinkas Borba não houvesse ainda publicado o livro que aperfeiçoava de ano em ano, assentamos de lhe não fazer nenhuma referência. Kinkas Borba exigiu apenas uma declaração, autógrafa e reservada de que alguns princípios novos aplicados à política eram tirados do livro dele, ainda inédito. Era a fina flor dos programas, prometia curar a sociedade, destruir os abusos, defender os sãos princípios de liberdade e conservação. Fazia um apelo ao comércio e à lavoura. Citava Guizot e Ledru Roland. E acabava com esta ameaça que o Kinkas Borba achou mesquinha e local. A nova doutrina que professamos há de, inevitavelmente, derribar o atual ministério. Confesso que, nas circunstâncias políticas da ocasião, o programa pareceu-me uma obra-prima. A ameaça do fim que o Kinkas Borba achou mesquinha demonstrei-lhe que era saturada do mais puro humanitismo e ele mesmo o confessou depois. Porquanto, o humanitismo não excluía nada. As guerras de Napoleão e uma contenda de cabras eram, segundo a nossa doutrina, a mesma sublimidade com a diferença que os soldados de Napoleão sabiam que morriam, coisa que, aparentemente, não acontece às cabras. Ora, eu não fazia mais do que aplicar as circunstâncias à nossa fórmula filosófica. Humanitas queria substituir humanitas para a consolação de humanitas. Tu és o meu discípulo amado. O meu califa, Bradoukin Kasborba, com uma nota de ternura que, até então, lhe não ouvira. Posso dizer, como o grande Muhammad, nem que venham agora contra mim o sol e a lua, não recuarei das minhas ideias. Crê, meu caro Brás Cubas, que esta é a verdade eterna, anterior aos mundos, posterior aos séculos.